desde o CS2 têm diminuído apesar dos números ainda serem altos achas que é o declínio do CS? é assim o que é problemático não é o número de jogadores porque havia muita gente a jogar para experimentar o jogo que já não tem compromisso com o CS tipo hoje em dia tu tens muito mais ofertas para andares aos tiros em jogos mais casual jogos mais rápidos, tens Boy Battle Royale e não sei o que mais portanto tu sabes que havia muita gente a jogar CS2 quando o CS2 saiu que já tinham jogado CS e que já tinham perdido o compromisso pelo jogo pessoas que já não têm primeiros, etc, etc que só estão a jogar depois os números quando saiu a beta e depois quando abriu e o caralho também foram uma violência do caralho é como o preço das skins diz assim, ó velho, mas as skins estão a baixar por acaso agora já estabilizaram e tal mano, estão a baixar salvo seja, caralho se tu comparares com o que elas subiram quando a beta saiu e o caralho, mano, foda-se, mano entendes? Elas ainda estão altas percebes o que eu estou a dizer? é verdade, estão a baixar mas ainda estão altas é como estes números portanto o CS2 não vai meter um gajo que jogou CS Go e que se cansou do Go e que não tem andamento para aquela merda a voltar porque o CS é CS, puto não vais fazer grandes coisas podes puxar de players novos estás a ver? gajo que estejam indecisos entre o CS2 e o Valorant putos, estás a ver? isso funciona também agrada às pessoas que gostam mesmo do jogo porque o jogo já dá para jogar na boa há um ou outro apontamento ainda que pode ser melhorado como é óbvio mas o jogo já dá para jogar completamente na boa o feeling a jogar é brutal e basicamente é isso estás a ver? portanto agora, o que preocupa é o número de viewers nos torneios isso é que preocupa não é o número de jogadores ativos é a quantidade o desinteresse que existe pelo CS competitivo isso é que é muito complicado porquê? pura e simplesmente o Tier 1 portanto o CS de maior nível mundial está estupidamente desinteressante tivesse torneios atrás de torneios em CS2 com meias finais com equipas acabadas o que é completamente horrível e o que é que isto faz? faz com que as pessoas se desinteressem e isso notas nos viewers da RTP Arena notas nos viewers de streams de CS e o cara é o pessoal está desinteressado tipo, o pessoal desinteressa-se do Tier 1 desinteressa-se por aí abaixo estão a perceber? faz sentido? portanto é aquela cena fodida mano, é tipo isso é que é preocupante mas também temos o Major ao virar da esquina o Major teoricamente vai espicaçar a comunidade e vai voltar a trazer as pessoas para ver o espetáculo da competição ao mais alto nível quando isso acontecer vamos ter uma lufada a dar fresco portanto eu acho que neste momento o Major é crítico não é devido a morte para o CS não é isso mas é crítico para teres uma cena agora muito positiva e uma onda muito a top e o caralho o Major vai ter que empolgar a malta estás a perceber? já porque é o que se nota estás a ver? é o que se nota que está fodido tipo, pá os torneios são muito desinteressantes mano, vais ver jogos e o caralho mano, é só equipas acabadas e o caralho as equipas tier 1 tipo, todas elas acabadas todas, mano todas, mano é tipo, é uma cena abismal mano, é uma cena abismal tu chegas aqui ranking phase quatro gajos já se sabia que ia dar merda estavas a ver uma equipa acabada ou tu isso estava fora ou o Frozen que entra Vitality saiu o Zonic depois saiu o Magiz que agora entrou o Messi e não sei o quê Mouse já se sabia que o Frozen estava alto equipa acabada Ense perderam o Collar nem se sabia se podiam perder mais ou não já tem lá o Glaive equipa acabada reparem que estas mudanças são super recentes o Messi só jogou um torneio com Vitality o Glaive só jogou agora o último torneio com Ense Mouse perdeu agora o Frozen o último torneio ainda jogou com eles entende? portanto, tu estás a ver equipas acabadas que sabes que estão a acabar entendes? G2 trocou o JKS ainda há pouco tempo o Nick estava apontado aos Falcons e o caralho Complexity equipa interessante Monty equipa interessante ok? Na'Vi já nem há Simple sequer e o caralho só trocas e baldrocas Fúria uma das piores equipas que sequer tier 1 agora com o Arta da Coles o Fallen aqui a coisa e tal Cloud9 Sheer de fora nem sequer sabiam quem aqui ia jogar teve o Buster a ringar ou o caralho depois vão buscar o Bulb e depois jogam o Sement Sniper e o caralho Apex equipa interessante mas nem Apex nem Monty se podem considerar equipas tier 1 Gamer Legion equipa interessante agora com o Senex sem entrar pelo Nealon mas não é uma equipa tier 1 Eternal Fire também não é uma equipa tier 1 equipa interessante Astralis estrearam-se anteontem ao caralho com o Iabi e com o Coisa equipa completamente acabada jogaram os torneios todos de CS2 com uma equipa que toda a gente sabia que estava acabada Batmume não é tier 1 Big não é tier 1 Spirit equipa interessante MBR muito interessante subiram bastante Avoo agora passaram-se da cabeça no último torneio 9Pandas também ganhou um torneio internacional com 3-0 de final contra os Eternal Fire Herói completamente acabados olhem para esta merda Dupri, Tez, Sush, Siphon já jogaram com dois jogadores das escolas dos Mouse Next e o caralho os Movistar Riders perderam o Alex os Nip agora levaram com o Alex em cima Aurora equipa interessante repara sempre que eu digo equipa interessante não é tier 1 pá tipo não dá mano tipo não dá tu vais vir os torneios com as melhores equipas e é verdadeiramente uma merda estás a ver equipas acabadas tens hipóteses como é que pode ser interessante tipo as equipas bashem umas vendem jogadores outras vão comprar os jogadores mudam alguma coisa trocam de coaches e o caralho e depois fazem a season pode haver instabilidade mid season numa equipa ou noutra isso acontece troca mid season ou qualquer merda pronto mas regra geral tens a dança das cadeiras no player break as coisas estabilizam e depois é sempre a andar vocês já viram o tempo que demorou esta dança de cadeiras esta dança de cadeiras demorou meses o CS2 entrou só com equipas acabadas toda a gente sabia que estava tudo a alterar ainda hoje agora as coisas já estão a estabilizar portanto já consegues ver os projetos estás a menos de um mês dos qualificadores abertos para o major tiveste literalmente meses só a ver CS de merda porque desculpem lá a gente não quer ver equipas acabadas mano quem é que quer ver uma equipa acabada o que a gente quer é ver os projetos ok agora ficou assim e depois começa a season e siga pronto pode dar merda numa ou noutra mas regra geral a gente coiso é muito fodido se vale a pena ver a Blast teoricamente a Blast vai ser o melhor torneio até ao momento de CS2 porque quanto mais em cima do major estás mais as equipas começam a fechar o negócio já se sabe que Cloud9 é com aqueles o Frozen é coisa o Tato é coisa os Navi é assim os NIP é assim os não sei o que é assim os não sei quanto é assim os Liquid é assado a FURIA vai assado quando tu começas quanto mais em cima dos qualificadores para o major estiveres maior o interesse e a qualidade mas o problema é que as pessoas olham para aquilo e estão-se a cagar pronto agora o que estás a ver é equipas a estrearem-se é os Astralis a estrearem-se o Alex a estrear-se no SNIP o Frozen a estrear-se no não sei o que pronto à exceção que Complexity que mantiveram não mantiveram Complexity trocou no Player Break e fechou que foi o Elige mudou mas entrou no CS2 já com a cabeça e com o rumo há uma ou outra equipa que fez isso os Monti também fizeram isso por exemplo e são uma equipa que está no Top 10 Mundial muito por causa disso os Eternal Fire também fizeram isso e também estão bem cotados porque também não mexeram e tal ou mexeram antes e entraram já no CS2 com um line-up perfeito e para o futuro mas isto é muito complicado muito complicado Diogo, obrigado pela Doresta 2-0 olá Zoro olá Diogo conheci hoje a tua stream porque um amigo meu começou quase a chorar um amigo tinha uma conta Faceit penso eu e ele diz que comprou outra conta Faceit comprou ele agora joga na nova e pediu para consolar a antiga e isso dá bem um abraço comprou uma conta Faceit mano tipo tens é que trocado amigos mas ninguém compra uma conta Faceit mano what the fuck tipo se quer jogar noutra conta Faceit pronto tens outra Steam entras em contacto com o Faceit para te cancelarem a conta porque queres começar outra conta pronto eles cancelam-te a conta e depois podes jogar noutra o que é que se passou com o GQS sei lá foi quicado antes do RMR da booking aberto se Deus quiser quando entrarmos em player break definimos log data isto é muito desinteressante quando o TR1 está num nível de desinteresse abismal isso depois nota-se tudo por aí abaixo o pessoal não quer ver o TR1 quem é que quer ver o TR1 quem é que não quer ver o TR1 e depois vai ver o TR2 quem é que não vai ver vai ver não quer ver o TR2 e depois vai ver as scenes internas e o caralho os números baixam imenso baixam nas scenes internas aqui baixam nas streams certo o pessoal depois também não vê tanto depois também não tem tanta vontade de ir jogar e tal e não sei o que percebem é foda mano tipo tem que haver estabilidade competitiva o CS é um jogo que muito do pulmão que tem é do eSports não é tanto jogador não é tanto jogador o CS quantas pessoas adoram ver CS que já jogaram CS e já não jogam há séculos gás que não jogam há anos e que adoram ver CS ai agora estou a jogar isto ou estou a jogar aquilo mas vai haver um torneio de CS e o caralho gostam de ver tu tens muito isso porquê? porque o CS é completamente espetacular a ver não é? é um jogo espetacular de se ver é espetacular mesmo dá 200 a 0 a qualquer outro jogo de tactical shooting é fudido faz sentido? pá Diogo pá ele que contacto com o Faceit para atirar com as merdas não sei o que é que se está aí a passar porque supostamente se quiseres dar riseta à conta do Faceit mandas e-mail para lá eu nem sei se não dá para cancelar a conta de Faceit não dá para cancelar a conta de Faceit na vossa account vocês não conseguem cancelar tem que ser pelo suporte é fudido e depois o jogo quando saiu era só gajo a disparar a correr os sprays estavam horríveis a AWP estava a pior havia muita coisa que tipo em termos de feeling a movimentação estava horrível saltar com o boneco estava horrível blá 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 hoje muitas dessas merdas já foram fixed estás a perceber o jogo agora já está com um andamento espetacular portanto quem gosta de jogar CS vai gostar de jogar CS2 está brutal para o tempo que ele já que ele saiu pá foda-se um gajo pode tudo menos queixar-se o problema é que é tal coisa o competitivo está na merda e o CS precisa do competitivo está tudo fudido vamos ver Flamingo estou-te a ver obrigado pelo primeiro vez tens de ir para os friends Flamingo já falei contigo no chat várias vezes adiciona nos friends e fala com um dos modos please ah eu acho que já mamámos esta merda temos hipótese o que é que saiu foi uma traitor já está já está não vamos perder esta merda a vantagem já é muito grande não nem pensar esta já não foge boa nice bom para 3 ainda não consegue esperear com a mão direita eu já estou mais habituado às vezes enerva-me às vezes atrapalha-me ainda me atrapalha mas já não é aquela atrapalhação que era ok quantas caixas? 10 isto basicamente é quem ganhar a faca ganha então deixa lá ver onde é que está a minha faca ok 63 cêntimos estamos na frente é só não vermos uma faca aqui e a gente mamaja esta merda certo? pronto continuamos bem ok deu merda agora não olha esta merda custa mais ok calma não queremos faca aqui aqui não pode aparecer faca malta ok comebackzinho mas não é de grave ai que susto duas facas uma de cada lado borrei a cueca ok não há faca é só não ver faca aqui e em princípio está a ganho e redline do lado redline do outro pintou pintou battle costa de 200 paus mano está bem está I'll take it só fala de física ah eu lembro-me por causa de a física aplicada não era? correu bem correu bem sell right hand zero para onde não vai sair tecnológico vais ter que te adaptar a arma na mão direita um gajo adapta-se não vai sair eu explico-te porque é que não vai sair a puta do do boneco quando tu olhas para o chão e as sombras mano para tu trocares para a arma esquerda para a mão esquerda tens que fazer uma cena client only que é do género tu vês o teu boneco na esquerda mas depois as sombras têm que ser todas tanto para ti como para os outros como se tivesse a arma na mão direita não te esqueças que as sombras estão abismais e olhas para o chão e vês a tua arma e o teu corpo e o caralho portanto para eles meterem o right and left e o que eles disseram o que houve aí uns leaks é que se meteres a arma na mão esquerda ou na mão direita depois tens vantagem de poderes mudar e o caralho portanto é tipo competitivamente não é bom estás a ver? portanto já os cheaters é que fodem o jogo cada vez há mais no competitivo mano isso aí jogas face it no face it tens o anti-cheat protesto de outra maneira certo? porra com caralho uma coalition ali ok o anti-cheat protesto de outra maneira no face it portanto tipo vais ao face it apanhas muito menos cheaters outra coisa muito boa também é que se fores ao face it se fores ao face it os cheaters sobem poeta rápido o face it sobe muito mais rápido e desce muito mais rápido do que o primeiro então tipo se tu fores face it os cheaters sobem de um instante tu com cheats jogas 3 dias estás a nível 10 é tipo é uma cena ridícula então tipo se estiveres a nível 6 tipo vais apanhar poucos cheaters para já eles têm que pagar pronto logo a priori logo aí já fazes uma triagem vai haver menos e eles vão estar lá em cima portanto tipo tu consegues controlar muito melhor pá a cena do cheating apanham-se alguns no face it sem dúvida eu não sei se hoje no Anubis não havia lá um gajo a cheitar digo já sempre houve cheaters sempre houve mas agora está pior agora está pior ok porquê porque tu tens montes de gente que jogava outros jogos por exemplo há jogos com uma comunidade de cheating muito superiores à do CS e se tu pensares no COD no Escape from Tarkov e o caralho essa merda está inundada de cheaters tipo agora vê a quantidade de nerds desses que vieram experimentar o CS2 jogam-se em cheats dois dias mas só levam na boca o que é que eles vão fazer para virem experimentar é porque estão um bocado cansados do COD ou porque os amigos não sei o que é que eles vão fazer já cheatavam do outro lado chegam aqui aí a foda-se esta merda ainda é pior eu aqui nem sequer me mexo e há no Face e tens que pagar para cheitar tens que comprar cheats mesmo tem que ser há cheats vendidos que cheitas no Face e te cagar mesmo mas tens que pagar pesquisar no Google e siga chivinha estou-te a ver obrigado por durante 13 euros já não passava aqui aos anos queria só mandar um abraço foda-se logo vezes 3 bom natal chivinha welcome back carino quem é vivo sempre aparece eu lembro-me de ti lembro-me bem do teu Nico CS2 está bugado nas sombras não sei se alguém reparou quem tem a faca default quando faz o switch da arma para a faca aquilo faz a movimentação do mesmo 9 ou por exemplo quando vais inspecionar a tua arma na sombra ela não faz podiam ajustar sim mano há algumas coisas que a sombra não reage presumo para não criar o jogo tão pesado ou qualquer merda tipo não se nota no gameplay esses promenores a questão é que eles dizem que se meteres a arma na mão esquerda ficas com vantagem nem a mata de ângulos e tens que estar a jogar CS a trocar a arma de lado se estás num ângulo tem que estar na mão esquerda se estás no outro tem que estar na mão direita se é para essa merda mais vale estar tudo na mão direita e que se afoda também é para entrares nesse nível de estupidez quer dizer agora tens que estar a bindar as armas consoante o ângulo que tens e o caralho há players que fazem isso o Coldzira fazia isso no gol mas ser uma necessidade e uma verdadeira vantagem bruta competitiva e não sei o que também prefiro que não haja uma arma na mão esquerda porque é o que eles dizem mexe no competitivo portanto a cena é joguem face it estão a ver e em princípio o problema dos cheaters acabou vão apanhar mas é raro quando estiverem a nível 10 vão apanhar mas vão apanhar menos do que se estiverem em premier alto porque no premier então é que é uma chuva deles que é uma estupidez apanha-se com cada conta e há muita merda aí muita merda mas mesmo assim é melhor é de longe melhor os servers também são melhores joga-se melhor e o caralho é tranquilo vais ao clã utilizas o clã andamento que é o caralho é e é tão fácil e a SteelS